Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Os coroas, mané. Você tá morando no interior? Tô morando em Atibaia, velho. Ah, Atibaia. Fazer um ano. Caralho, ele é vizinha do Lula. Do Lula e do Queiroz, acharam lá, mano. Daqui a pouco uma lena na política. Eu vou falar pra você que na noite anterior que acharam o Queiroz, eu vi a movimentação policial inteira. Sério? Eu e minha namorada voltando. Nossa, que isso? Aconteceu alguma coisa? Mas viatura pra caralho, viatura pra caralho. Aí a gente, nossa, que isso, né? Ah, tá bom. No outro dia de manhã, Queiroz encontraram em Atibaia. A gente, nossa, meu Deus do céu. Bizarro. Mano, é que lá é da hora. Por isso que todo mundo vai pra lá. Tá ligado? O Lula foi comprar um sítio, né? Fazer pra Atibaia. Não, o sítio não é dele não, pô. Entendeu? É, o sítio não é... Eu não vou entrar muito nem... Eu não sei também, caralho. Eu sei lá dessa... Claro que é dele, pô. Não, não é dele não. Não é dele não, não. Pergunta pra ele. Aí o Queiroz também tava lá num... Escondido na casa do advogado. É, é um bairro que tem uns casão, assim. Não necessariamente casão de luxuoso, mas são casas grandes, assim. Porque é mais antiga e pá. Mas lá é bem na hora, mano. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. É longeão daqui? Não. É que hoje eu peguei muito trânsito na... Na saída, assim, de Guarulhos pra cá. Mas eu chego em 50 minutos. Ah, então dá pra morar lá e trabalhar em São Paulo, no sentido que... Dá pra vir no São Paulo. É, a vida é em São Paulo, a questão do que a gente faz, né? Tudo do nosso trabalho, e por isso, inclusive, que o Flo veio pra cá. Sim. Mas, pô, 50 minutos é diferente de 6 horas, como era lá pra mim, de Curitiba. Eu lembro que você me chamou, acho que umas duas vezes pro Flo, muito tempo atrás, e todas as vezes você me chamou, eu tinha uma viagem internacional. Mentira, vem tendo caô aí. Não, teve uma vez que chegou pra mim e falou assim, vamos pro Flo, tá até... Eu falei, mano, eu tô em Londres. Ah, teve. Teve, é. Adoraria, mas tô em Londres, eu tinha uma parada assim.